Fala galera, Sargento Rock1967 Ó, antes que vocês comecem a achar que eu tô virando santo Espírito não é não, é só um efeito aqui ó, da imagem, tá vendo? Ó, aqui ó, cadê o dedo, Jacho? Cadê o dedo? Ai meu dedo, roubaram meu dedo, roubaram meu dedo Ó, tem um Xbox aqui atrás, ele tem um blusinho branco em volta Ó, vou abaixar aqui ó, tá né? Não sou eu que tô virando espírito, nem entidade elevada não Mas eu vou ficar com a cabeça bem aqui, bem paradinha, bem no meio Pra dar o efeito, o tempo do vídeo todo vocês falaram Sargento é uma alma elevada e espiritualizada Tem uma aura que todo mundo enxerga Ai, que uma era grande Não, vamos falar sério Gente, só foi eu postar os jogos que estão mais... Que vão sair daqui pra frente, 2018 pra frente Que eu comecei a escutar um monte de comentário engraçado E o que mais me chama atenção numa hora dessa é Tá vendo? Vai faltar dinheiro Gente, dinheiro não falta Dinheiro não falta Falta você conseguir o dinheiro É, porque olha só Você deve fazer alguma coisa na sua vida, não faz? Pra ganhar dinheiro Eu também Se eu quiser mais dinheiro, sabe o que eu tenho que fazer? Mais Você é a mesma coisa Ah Eu trabalho De oito às cinco É mesmo? Arranja um trampo Uma hora a mais Duas horas a mais Sei lá Arranja uma coisa no final de semana Dá um... Uma aulinha pro teu vizinho Sei lá, entendeu? Deixa eu acertar aqui o tupete Porque se não fica uma merda Nossa, que merda Ó Aí fica pra lá Fica pra cá Ai, cacete Pronto Ficou pior ainda Careca é uma merda Mas vamos lá E o que que você tem que fazer? Cara, arranja um trampo Arranja uma hora extra Ah, tá difícil de arrumar trampo? Se prepara pra um trampo, mano É, vai estudar Vai correr atrás Jogo é caro? Não Não é caro Vai sair um texto O Christian tá preparando um texto Deve sair até sexta-feira Tá? Sobre o valor do jogo no mundo Né? Pra você entender por que que o jogo não é caro Mas uma coisa que eu vou dizer pra vocês Não adianta ficar de mimimi Tá? Não adianta ficar de mimimiimi Porque a empresa tal é mercenária Cobra 250 reais Tá? Tem gente vendendo edição Super, ultra, especial A trezência dentro da pau É, é caro É caro Eu também acho É caro Não porque é caro É caro pra gente Que num país 80% da população ganha salário mínimo É caro Eu acho caro Porque algumas coisas Que vem nesses pacotes De 300 e mais Cento e tantos reais Ou 30 dólares a mais Tá? Que vem a mais É, 30 O jogo lá é 60 Sai a 90 100 dólares 40 dólares a mais até Não tinha necessidade O cara já tá preparado Vai sair Sai logo Ah, mas sai uma DLC daqui a 6 meses Às vezes já tá pronto O que mal O que mata é que às vezes já tá pronto Não é uma coisa pra fazer Aí às vezes sai uma DLC de 2 horas É uma fase, cara Melhoradinha Sabe? Não vale Não vale Aquele valor todo Que você paga A empresa precisa ganhar dinheiro Claro, eu concordo com isso Né? Ninguém trabalha de graça Nenhum monto Uma empresa Produz um jogo de milhões de dólares Tá? Só assim Muita gente fala Ah, porque joga bará É porque sai fazer o jogo É só Sempre é só Tá? Eu trabalhava Eu trabalhava com a auditoração E todo mundo dizia assim Ah, você só fica lá Apertando o botão E aí tudo fica pronto Trabalhar computador Ah, merda, cara Todo mundo acha Que você dá dois cliques no mouse E tudo se resolve É culpa de filme, cara Os caras chegam lá e fazem assim Teclar E aí tudo acontece, né? O cara dá três toques no enter, mano Ele rouba a casa branca Ele tira todo o dinheiro Do mercado americano Só com três toques no enter E é impressionante Isso Não funciona assim E os caras Só pra vocês terem ideia Foi gasto, acho que 10 milhões de dólares Dez Milhões de dólares Pra fazer o Hellblade E os caras conseguiram vender Um milhão de unidades agora Chegaram a marca de um milhão de unidades vendidas É impressionante o quanto você ganha de dinheiro Ganha muito Né? Mas você tem que botar o custo É uma equipe, cara Que trabalha seis meses Um ano Dependendo do tamanho do jogo Não tô falando do Hellblade Que é um jogo de uma equipe menor Mas você pega um jogo da EA Tá? Que todo mundo adora reclamar do jogo da EA Porque a EA é mercenária Porque cobra caro Gente, tem que pagar direito pra cara Do cara que tá na capa Sabe? Aquele Marrento Sabe? Jogador de Portugal Marrento Ele cobra pra cara dele tá ali na capa Aquele outro que não faz nada Na equipe dele Que mal jogou Também Cobra pra cara dele tá ali Os times cobram Pro nome dos times A camiseta do time tá tudo ali Cobram pra tá ali A empresa que aparece na plaquinha de propaganda Ah, essa paga pra tá lá Mas cara, os custos são muito altos pra fazer um jogo É narração Tá? Você contrata Não sei quantos atores Pra narrar o jogo Pra falar Pra fazer dublagem Não sei quantos animadores Você quer saber quanto é o custo do jogo? Faz assim Pega um jogo Um jogo Qualquer jogo que você tenha jogado Tá? De um triple A Vai lá e clica em créditos Se tiver aquela opção no menu Créditos Aí você deixa rolar os créditos Anota ali Faz ali aquele quadradinho, sabe? Um, dois, três, quatro, cinco Aí fecha o quadradinho Com o traço no meio Aí faz mais um quadradinho, né? E vai contando Quantas pessoas estão lá Pega pra cada pessoa dessas Vamos ser generosos Tá? Generosos assim Muito mal Dá mil dólares de salário Pra cada pessoa que trabalhou ali É caro? Não, vendo o mercado americano Isso não é nem um salário decente por mês Mas tu vai lá, põe mil dólares por mês Pra cada um deles, tá? Depois de fazer isso Mil dólares pra cada um deles Você multiplica isso por 24 Dois anos de produção Você vai ver quanto vai custar esse jogo E a gente nem botou os salários reais nisso Aí você vai falar assim Caraca, é caro pra cacete fazer um jogo Por isso que ele é vendido caro E ele não é caro Ele é caro pra nossa realidade Ok? Pra nossa realidade Não pra sua Pra deles, americanos Cara, pra nossa realidade Porque se você Nessa realidade que você vive Você tivesse um salário de deputado federal De 27 mil reais por mês ou mais Você também não acharia caro Ganhar quase mil reais por dia O que que é 150? O que que é 200? 250 reais? Pra quem ganha mil por dia Entendeu? Essa é a diferença Pra tua realidade ele é caro Pra realidade americana ele é barato E preço de jogo não pode ser diferenciado Vocês vão entender isso no texto sexta-feira Que vai sair, que o Cris vai lançar Fora isso Para de reclamar Começa a usar isso aqui ó Pensar Porque eu já digo pra vocês sempre ó O espiritualizado, aquele que tem a auréola branca Pensem Porque pensar Antes de falar É ó Maravilhoso Ok? Beijinho A gente se vê sexta-feira BRASIL PORRA É, eu torço pelo Brasil mesmo Valeu, fui!